A violência em Hong Kong parece não ter fim. A polícia e ativistas pró-democracia se confrontaram em centros comerciais pelo terceiro dia consecutivo. Os agentes usaram gás de pimenta e tinta azul com o objetivo de apontar os suspeitos contra dezenas de manifestantes vestidos de preto. Várias pessoas foram detidas. Ações contundentes foram convocadas para o período de Natal e Ano Novo, em especial nos bairros que concentram as grandes lojas. Para o movimento pró-democracia, esta é uma forma de perturbar a economia e de pressionar tanto Pequim como o governo local, que se recusam a fazer concessões. A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, classificou os agitadores como irresponsáveis e egoístas e os acusou de terem arruinado as festas de Natal. Hong Kong tem uma grande comunidade cristã e o Natal é uma festa importante e tradicionalmente animada para bares e outros comércios. A ex-colônia britânica vive desde junho sua crise mais grave desde a devolução a Pequim, em 1997. Os protestos tiveram impacto negativo no turismo e na economia. A região semiautônoma entrou em recessão no terceiro trimestre, pela primeira vez em 10 anos. A região semiautônoma entrou em recessão no terceiro trimestre, pela primeira vez em 10 anos. A região semiautônoma entrou em recessão no terceiro trimestre, pela primeira vez em 10 anos. A região semiautônoma entrou em recessão no terceiro trimestre, pela primeira vez em 11 anos.